Fala pessoal, nosso vídeo é um vídeo com mais um pequeno unboxing do nosso soprador The Arcade que vai ajudar muito nas qualidades dos nossos trabalhos com adesivagem. Bom, eu comprei ele na Ponto Frio, um dos lugares mais baratos que eu encontrei, ou seja, os lugares de ferramentas até mais barato, mas somente a vista e o frete, no final das contas, não compensava. Bom, é isso daqui, ó, ele dá com o dia, é um dos mais baratos do segmento, pessoal, e lá na Ponto Frio a gente sabe que essas lojas, elas têm um sistema de entrega bem precário, ou seja, não tem como você escolher um frete mais rápido, elas trabalham sempre por transportadora, e isso acaba complicando a entrega, ou seja, demorou bastante, demorou quase 10 dias para poder chegar. Ele é, como eu já falei para vocês, um dos mais baratos do segmento, mas eu vi lá a galera, vi alguns reviews e vi a galera falando, não é tão pouco ouro assim, ou seja, pelo preço dele é bem interessante. A gente sabe que o adesivo de fibra de carbono, ele fica muito bom com a questão do acabamento, porém, se ele tiver com ar quente, vai ficar melhor ainda. Olha, ele vem, ele não vem na maleta, né, então, ele vem tudo solto aqui, eu até estranhei, porque estava balançando bastante. Deixa eu tirar a caixa, não tem nada na caixa. Não tem nenhum isopor, não tem nada na caixa. Esses daqui, olha, são os acessórios. Aqui são as pontas, para você colocar nele, as pontas direcionais, né, colocou aqui. E cada ponta tem a sua função, dependendo do que você for fazer. Dependendo do local que você estiver colocando, for um local mais curvo, se for um local mais estreito, aí você vai mudando a ponta para a sua aplicação ficar melhor. Olha, essa daqui para você diminuir o local do ar, ou seja, para ele não mandar tão espalhado assim. E ele tem duas velocidades. Aqui vai dar para vocês verem. Você vai focar, né? Eu acho que vai. Velocidade 1, 1, e velocidade 2. Ele esquenta bastante. Não é o top de linha, lembrando mais uma vez. Mas, pelo preço, todo mundo estava falando que realmente atende muito bem pelo preço que estava lá. Eu paguei nele, se eu não me engano, foi 70 e uns quebradinhos, com frete. Falou, pessoal? Então, está aí mais uma ferramenta para ajudar nos nossos lubiarras. Vai ser muito útil para comprimir borracha termo retrátil, para aplicar adesivagem com fibra de carbono ou com adesivo comum. Ou seja, vai auxiliar bastante aí para agilizar o nosso serviço. Show de bola? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para você que gostou, clica aí no like, adesiva nos favoritos, compartilhe no Facebook, Twitter e Google+. E para você que não está inscrito no canal, vem, se inscreve, seja bem-vindo para estar curtindo os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui. Fiquem de olho, hein? Fiquem de olho, hein?